E aí rapaziada, eu sou o Zorginy Vlogs trazendo mais um vídeo pra vocês, então é isso aí galera Hoje vamos pra mais um dia né, pra mais uma correria né, de quase final de mês né, tamo quase já indo pra Indo pra outro mês né, tá ligado né, marção tá acabando né, nós tá em março né mãe Né mãe, nós tá em março né, nós tá em março, minha mãe tá correndo a roupa né pessoal, eu ajudei ela estender né, mas tava conversando com ela Porque o tempo mano, ó como que tá o tempo galera, mostrando pra vocês ó, o tempo tá totalmente nublado, abre e fecha, tá ligado E é chuva né galera, então é isso né galera, depois eu preciso trocar uma ideia com vocês mano, tipo Aqui nesse vídeo mesmo tá ligado, depois eu vou, depois eu venho, troca ideia com vocês, agora primeiro eu vou resolver as coisas que eu tenho que resolver galera Também aproveitar, pagar aquelas continhas básicas na gelade né, vambora né galerinha Então é isso galera, vou me trocar aqui e assim que eu tiver já saído já eu volto com vocês tá bom, até já já Salve galerinha, voltei já né, como vocês tá vendo aí, já tô na moto, já tô descendo né, pra cidade né, pra centro né E o tempo tem que ter chuva né galera, então tô prevenido né, uso de queimar chuva né E é isso né mano, agora é resolver, tem pra resolver hoje e todas as coisinhas também né galerinha Fazer umas pontinhas, aproveitar também comprar um tênis novo pra mim que eu preciso E uma pinta né mano, claro, assim que eu estiver chegando lá na loja eu volto com vocês tá bom rapaziada É isso aí, toco junto Tchau 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 Então é isso aí galera, acabamos de chegar né, já no centro, cidade né, vocês tava vendo eu tava tirando a blusa de frio né Que mano, acabou esquentando e ela é por dentro da blusa, ela é aquela lã, lã tá ligado E tipo mano, eu tava suando, já tava suando, meu Deus Agora vamos descer né galera, pra resolver algumas coisas, algumas paradas, algumas tendências né E também aproveitar né, pagar algumas contas também e depois tem que ir atrás de comprar um tênis novo galera Que tô precisando pra caramba mano, pra fazer outras coisas mano, que... Porque eu só tô com um tênis tá ligado, e eu preciso de mais um Então assim que eu tiver acabado de resolver essas coisas, eu volto com vocês tá bom galera? É coisa rápida mano, coisa de uns 5, 10 minutinhos eu já tô de volta Salve rapaziada, cheguei, tô aqui na hora do meu parceiro Wendel, aqui na conexão Então assim galera, acabei de chegar aqui, já paguei as contas, já resolvi o que tinha que ter sido resolvido né E agora eu tô aqui vendo algumas coisas pra mim né, tá ligado? Tipo um tênis, alguma coisa, alguma peita, algo do tipo, tá ligado? Aí galera, tamo aqui ó, olha lá o Tirosso, olha o Marcão, olha o gafanhoto ali ó, o menino gafanhoto Wendel Olha o Wendel, olha o Wendel Oi Wendel, dá um salve E aí galera, estamos aqui na loja né, pra vocês verem ó Olha o quanto de novidade que tem galera, de amizete lotado mano, aqui mano, aqui é o 01, tá ligado? Ó, mano, esse aqui é lindo pra caramba Você tá doido? E aí galera, então é isso, eu vou ver ali ó, mostrar pra vocês os tênis né mano Ó, um mais lindo que o outro mano, esse é o Campos Mano esse daqui tá lindo hein, você tá doido? E tem o Gazelle também mano, que é lindo pra caramba Que é esse aqui ó, é isso aí galera Agora vou dar uma olhadinha aqui, escolher algumas coisinhas pra mim, então é isso aí Daqui a pouco nós estamos de volta hein galera É galerinha, então é isso né mano, acabamos de adquirir mais um né Deixa eu ver aqui Um Coroche White vermelho e preto né mano Mais um né galerinha ó Vou mostrar pra vocês ó, pra vocês verem ó Pra adquirir ó Ai, toma Mas é enjoado né Você tá doido? É lindo hein galera Eu fiquei em dúvida entre esse aqui ó E aquele ali ó Fiquei em dúvida entre esses dois aqui mano Mas... Eu como... Sou... Nikeiro né Gosto da Nike mano aí ó Então eu fiquei com esse aqui galerinha É isso aí É galera, como eu disse né Como tá propício o tempo né O tempo tá propício pra chuva e já tá chovendo né E eu já tô aqui ó No pique né galera Se proteger da chuva né Que não pode ficar molhado né Então bora pra casa né galera Finalizar aqui Chegando em casa eu Vou... Sentar e explicar umas coisas pra vocês né Que aconteceu algumas coisas aí galera Fiquei... Chateado né galera Então é isso mano Assim que eu chegar Vou mostrar também Eu brinquei de novo pra vocês direito né Que eu não tive tempo ali na loja Então é isso aí galera Assim que eu chegar eu volto com vocês tá bom? É isso E aí galera Bom... Galera... O seguinte... Já tô em carro Já cheguei E... Só falta me trocar de roupa Tomar um banho Porque... Nossa... Você tá doido Nossa... Eu tava de brusa porque tava chovendo na cidade Então cê está ligado né Então galera Já resolvi As paradas lá na cidade Já se conto que já Que tinha que pagar Já paguei E agora eu tô em casa Vou mostrar pra vocês Minha coleçãozinha de tênis Que eu tenho São três tênis mais pra minha coleção né Tem um amor por tênis Cê está ligado Vou mostrar pra vocês ó Esse aqui é um Air Force One Air É o 1 Esse aqui É o meu Jordan Retro 4 Tem um carro menor por esse tênis E opa Deixa E tem esse aqui Que é o meu novo bebê agora Galerinha Esse é o meu novo bebê Meu xodózinho Esse aqui é lindo hein Então é isso Então é isso Então é isso galera Também vou falar pra vocês Uma coisa que Acabou me deixando chateado ontem né mano É... Eu acho que vou nem falar Falar no vídeo tá ligado Porque eu acho que pra mim Vai ser falta de educação também né mano E falta de respeito tá ligado Com a pessoa tá ligado Com um amigo meu Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Antes de tudo Quem não é inscrito Já se inscreve no canal Deixa o seu like E eu fico por aqui Falou Fuuuui Tchau 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 Tchau